Voto secreto, seu voto somando a verdade. Mais dois candidatos a prefeito de Ribeirão Preto foram oficialmente confirmados ontem em convenções na Câmara. No Salão Nobre da Câmara, o PSB confirmou a candidatura do juiz aposentado João Gandini, que pela segunda vez participa de um pleito para escolha de prefeito a Ribeirão Preto. Desde o lançamento da pré-candidatura, especulava-se que ele poderia apogar o candidato do PSDB. Pressão não faltou e ontem o partido assegurou o seu nome na eleição. A escolha ao cargo de vice-prefeito recaiu a professora universitária Cleusa Colucci. Na chapa, sem colegação com outros partidos, concorrem também 27 candidatos a vereadores, sendo oito mulheres. Gandini diz que já começou a construção do programa de governo. Batizado de O Futuro, fazem agora. É preciso que tenhamos uma política de Estado e não mais políticas de governo. O estadista dele se espera que tenha um olhar voltado para a história. Portanto, são políticas de curto, médio e longo prazo, pensando bem a cidade, planejando bem a cidade e atuando nas diversas áreas ao mesmo tempo, com gente competente, com gente preparada, que possa dar uma resposta rápida para o povo de Ribeirão. Se eleitos pelo nosso povo, nós teremos respostas muito boas para os nossos cidadãos. Tanto eu quanto o doutor Gandini, nós temos experiências em gestão. E eu acredito que o nosso maior desafio, enquanto vice e prefeito, é saber ter uma boa administração. E isso nós temos experiência. A outra convenção realizada no plenário, a Rede Sustentabilidade, oficializou uma candidatura do empresário Fábio Zan, que pela primeira vez é chamado a participar de uma eleição. Ele fez um discurso muito breve, baseado no programa de governo Ribeirão Somos Nós, elaborado a partir de reuniões setoriais nos bairros da cidade. Após ser confirmado como candidato a prefeito de Ribeirão Preto, o empresário Fábio Zan afirmou que o seu plano de governo será de qualidade e não de quantidade. Ele também optou em não fazer grandes coligações. O nosso plano de governo chama Ribeirão Somos Nós. E ele tem três eixos. O primeiro é a ética, o segundo é a inteligência coletiva e o terceiro é a transparência radical. Nós, com a ética, nos aliamos ao PPL. Será a nossa primeira eleição. Nós temos autonomia para levar para a administração pública a nomeação de técnicos para compor a administração sem atender interesses partidários ou dos grandes grupos econômicos. Estiveram presentes na reunião a maioria dos 37 candidatos a vereadores que concorrerão na chapa. Nenhuma mulher. São 17 da rede e 20 do PPL. O único partido aliado ao candidato, que também tem como vice-prefeito o sindicalista Josias Lumas. Conversamos com todos os outros partidos e vimos a rede, ela com a mesma ideologia do PPL, do Partido Pátria Livre. Querer lutar pelo direito do povo. E os outros partidos nós não vimos isso, então por isso que nós coligamos com a rede, com a mesma intensidade. A eleição desse ano tem um novo recorde de candidatos a prefeito. São oito o número de postulantes a ocupar o Palácio Rio Branco. Seriam nove se Fernando Chiarelli não tivesse sido inelegível porque foi preso pela Polícia Federal. Até agora, nas eleições anteriores, foram seis candidatos. Luiz Fernando Luffe, nas eleições 2016, para o Jornal da Clube. Voto secreto. Seu voto somando a verdade.